Música Vice-Premio-Ministro Mariano Asanami Sabino, apelo para a Imahoto atua a continuidade da estabilidade em Berro e Sira Lutona. A situação que se tornou com os conflitos que contribui à estabilidade e à nação no ralo comunidade Moris Laseguro no confronto que se confia a Cria Hussi jovens e envolviam a grupo Arte Marcial no ritual Sira. A vice-Premio-Ministro Mariano Asanami Sabino Ateten emahoto precisa valorizar a luta em Berro e Sira Hussi Kela que se continuam a cair a paz e a railaran. A gente deixa o Arte Marcial Soutoto e a orientação, a encontro que a fila é e sempre deixa a dizer liberdade de povo união, liberdade de raiz e liberdade de vida. Não é fundamento para a ideia e não está lá com 300 mil pessoas matem para a raiz mas não é que isso foi não é que a fila é a liberdade. Então, saíram que a Núdia do Ministro Coro não era um Doktor, eu sempre oriente. A arte Marcial Soutoto, o Arte Rituais Soutoto. Katak. E a grandeza tem que na faca de boa continuidade, vai estabilidade, vai repaz, vai raciocínio, que é isso que precisa ter para a raiz de raiz. Liberdade de raiz de raiz só são 300 mil pessoas matem. Então, a responsabilidade é para a continuidade de lutar. Os heróis iranianos garantem liberdade, garantem paz, garantem raquete. Os heróis estragam uma, os heróis são uma, os heróis são violentes. Os heróis são violentes contra a lei, não tem ideia de que seja só a lei. Os heróis iranianos questionam se envolvimento dos membros governos da Grupo Artes Marseis. O governante tem alguma dúvida ou desviar perguntas? Eu acho que a declaração dos heróis iranianos com a governança da Grupo Artes Marseis. Eu acho que a gente resiste e depois se faz um momento. Eu acho que a gente tem um problema. Eu acho que a gente tem um problema. que a gente tem um problema. Eu acho que a gente tem um problema. Eu acho que a gente tem um problema. Obrigado.